Estúdio ao vivo hoje com meu amigo Jackson Ferreira, um prazer enorme receber essa grande referência da música local. E aí quando eu falo música local, local são todos os estilos. A gente fez um Adair e o José aqui no primeiro bloco, só que o Jackson canta sertanejo, ele canta samba, ele canta música popular brasileira. Ele é um músico da noite na realidade, até caso a gente conheceu na noite, tocando nos bairros da vida. É ou não é verdade, Jackson? Verdade. Junto com o Salim Roja. Salim e o Procopio que já estão convidados, o Procopio vem o mês que vem, o Salim vem em breve também. Grande Procopio, grande Salim. Conheci você junto com o Salim, cantando o Zé Ramalho, eu aprendi a gostar, cantava aquele cara ali, cara. Zé Ramalho. É um grande artista, né? Mas você falou bem aí do Barzinho, a gente toca por tudo faz 10 anos, né? Também tem as suas consequências, que é a minha gripe, né, cara? Sim, mas é normal. Eu quero pedir mais uma vez no ar aqui. Desculpas aí, né? Tô febril mesmo, assim, constipado pra falar, mas... Sim. Nós somos brega, mas nós somos chique também, né, Marco? Com certeza, constipado. É uma gripe medonha mesmo, eu vim, porque a gente é muito amigo, e creio que vai continuar a amizade lá com o técnico, com outro menino lá, e milagre. Não fazem na gravação, né, mas a gente... A amizade vai ficar mais forte a hora que a gente fazer um churrasco, tomar uma cerveja, depois... Achei que tu ia dizer que vai ficar mais forte quando fazer um chá de mel com um guaco. Também, também. Eu vou fazer um cházinho, é uma canja, uma canja é uma bota. Uma canja de galinha. Marcos, eu vou aproveitar teu espaço aqui, estúdio, né? Espaço não é meu, é nosso. O nosso. E o momento é brega, o momento é sertanejo, é romântico. Falar de um show aí que eu tenho dia 22, numa sexta. Maravilha. Próxima sexta, se não me engano, que vem? Sim, pode ser. Na churrascaria, aí você olha pro cara, a TV já engorda um pouco o cara. É. O cara tá aqui meio gordinho, por isso que ele tá gordinho assim, o cara canta em churrascaria. Verdade, churrascaria central. Onde é que é? Em frente ao Calçados Beira Rio, lá de Canudos. Ah, ali em Canudos, sei. Na frente, na frente do Calçados Beira Rio. Vamos lá, vamos prestigiar. Talvez seja a noite, né? Uma noite romântica, inclusive voz de olhão, assim como a gente tá. Um abraço aos amigos do bairro Canudos aí. Isso. Isso é muito ouvido lá também. Faz eco lá. Que maravilha. Faça nas casas, estão com eco. Que beleza. Com eco, que maravilha. Então vamos fazer um Zé Ramalho. Faz o que tu quiser. Sabe que aqui não tem um microfone democrático, não tem burocracia. O que tu tá afim de cantar, a gente tenta acompanhar. É que nem você falou ali, né? A gente trabalha na noite e tem que cantar de tudo, né? Com certeza. Sabe? Procuro não... O que rola de pedido antes de tu cantar o Zé Ramalho? O que tu tá lá tocando? Daqui a pouco vem um bilhetinho lá. De tudo, Marco. De tudo, né? De tudo, né? Rola o Amado Batista. Eu sempre costumo dizer assim, eu já uso essa frase, que também é batidinha até. Mas pra vocês não é nova, né? Sim. Primeira vez que eu falo. O Jaco canta de A a Z, né? Sim. Nem fala no meio ali, mas eu digo o Amado Batista e o Zé Ramalho. A Zé Ramalho. Sanejo sai forró, canta o Jovem Guarda. É esse estilo aí, sabe? Sim. Nativista. Nativista, gaúcha. Maravilha. Vamos ver então o Zé Ramalho. Na voz de Jackson Ferreira. Essa é romântica, hein, cara? Há um brilho de faca. Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar, revela O ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois Lado a lado Corrói em um coração Não existe saudade Mais cortante E há de um grande amor Ausente É ou não é, Marcos? É verdade Ela corta Feito diamante Corta A ilusão Da gente Toca a vida pra frente Fingindo Fingindo Não sofrer Mas no peito dormente Me espera Um bem Querer Eu sei que não Será surpresa Se o futuro Lhe trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Eu sei que não Será surpresa Se o futuro Lhe trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Que coisa mais linda Isso aí Lindo, cara Que lindo Bonito mesmo Zé Ramalho Jackson, uma pergunta Tu sempre cantou Como é que iniciou a carreira Isso vem lá desde guri Ou desde adolescente Tu aprendeu a tocar violão aonde? Eu tô com 41 anos Fechei agora Dia 13 de abril E faz 10 anos Que eu toco já na noite Eu comecei assim, né, cara Com muita força de vontade E, sabe Sem tosse, claro Sim Tava guri ainda, né, cara Agora Mas comecei com muita força de vontade E olhando assim Você solar ali Eu ia pra casa lá Guardava tudo na memória Na época não tinha computador Não tinha Você não tinha tablet Nada pra guardar aqui, sabe Você chegava com tudo na memória Lá onde você botou o dedo No quinto traço Onde ele colocou E qual corda Qual foi, sabe Então, assim, a mente É terrível, né Mas, sobre isso, assim Que eu aprendi também Assim, olhando Imagina, né, cara Você podia pegar um livrinho Nem isso eu fazia Os modinhos lá Eu pegava e olhava Os caras lá E diziam Ah, ele botou o dedo aqui Lá, pá Chegava em casa Começava a me encarnar E teve apoio da família? Muito apoio A família até hoje A mãe, a dona Marlene Vai estar assistindo aí Ela vai em todos os shows Hoje comigo Um abraço A dona Marlene, então Porque família é tudo, né Família é tudo É o alicerce de tudo, né Caralho E ela vai em tudo, sabe A auditória Ela é muito parecida Com a Nesita Barroso Sabe, a gente perdeu A defensora da música Caipira mesmo Caipira mesmo Música de raiz Da moda de biólogo Mas a Nesita abriu também Campo universitário Abriu pra todos que vieram E é uma mulher muito inteligente Muito inteligentíssima Minha mãe é muito parecida com ela Você vai ver um dia Ontem ainda chamaram A Charada parecida E ela também dá muita força Sabe, tá em todos os Eu faço muito encontro Sertanete E ela cozinha bem a dona Marlene? Você é indireta pra mim, Marco? Daqui a pouco vamos lá 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 Tô sentindo de ter que dia 22 No restaurante central Lá na frente da Calçada do Beira Rio E deixar de comer a boia da dona Marlene A gente tem lá Uma caçarola de antiga lá Um fogão Só da época do fogão a lenha Marco bulis em cima daquela rede lá Então a gente é caipira de fato Que por mais que a gente queira parecer moderninho Ah, porque em Novo Hamburgo A gente é do mato mesmo É do mato É do campo É do campo Máquina em cima Muita mídia E cara que às vezes não tem muito talento Assim fazendo sucesso Então a gente dizia Na época era difícil De tu acontecer Sem tu ter realmente o talento Hoje tá bem barbado A maioria tá Então meu pai dizia assim na época Hoje ele ia dizer que tá tudo perdido Ele dizia assim Que ovelha não é pra mato É verdade Mas é verdade Ovelha não é pra mato Ovelha é pra mato Na verdade o lobo que é o do mato Sim Claro que uma ovelha no mato Aí ela vai É Ela se perde A frase diz tudo né Marco Se a gente pensar nos antigos É verdade Meu pai também usava muito essa frase Mas Jackson Então nós temos Essa maratona de shows aí pela frente Porque quem acompanha Jackson Ferreira No Facebook Exatamente Vai ver que ele tá sempre em atividade Aí eu acompanhei Até eu meio que te procurei no verão Porque eu tava meio na praia lá tocando Tu sabe quando o cara tá meio assim O cara tá mas não tá né Meio é Mas se eu encontrasse o Jackson por aqui Pra gente fazer um som Fazer uma música E tocar Até porque A gente sempre leva equipamento No porta-mala Sim E aí volta e meia Eu ia lá no Facebook Dar uma pesquisada Jackson tá tocando Não sei aonde Tocou na praia esse ano Eu toquei Eu troquei a praia A gente trocou faz Seis veraneia Que eu tava indo Meio direto pra praia Sim E a gente trocou agora Pela Lagoa Ah que maravilha A banda de De Kimbé Sim Não Não minta Kimbé não Aquela Lagoa aqui Como é que é o nome Me ajuda aí A Lagoa A Lagoa dos Pato Não Não sei É essa ali mesmo É aquela ali É ali Tamo indo direto pra ali Agora tô tocando Fazendo uma temporada por lá Os caras vão Eles vão queimar o contrato lá Porque eu não lembro nem o nome Maravilha O que que a gente vai tocar agora? Arambaré Arambaré Não é em Bé Arambaré Arambaré Tá bem Arambaré Exatamente Então Mas esse é um dos shows Dia 22 aqui Sim Amanhã também Santo Antônio da Patrulha Maravilha Amanhã na festa da Capela Santa Rita de Cássia Sim Quero ver como é que eu vou estar até lá Vai tá bem Se Deus quiser Se Deus quiser Graças a Deus Então vai ser lá no Rincão do Erval Perto de Morra Agudo lá E assim vai indo né A gente vai passando no Facebook Claro Os shows Sem dúvida Então Pra gente fechar então Essa Grande conversa Com o meu amigo Jackson Ferreira Que eu sabia que ia ser exatamente assim Essa alegria O Jackson é uma pessoa que eu admiro muito Admiro muito o seu trabalho Obrigado Um respeito muito grande pelo seu trabalho Eu também É verdade É recípro que não é jogar figurinha não A gente sabe que não A gente nem tem por que fazer isso Eu te conheci na época do Ossalim Que eu falecitei ele antes Cantei uma do Zé Ramalho Inspirado no Ossalim Que eu também Uma vez dois músicos conversando De contar essa passagem rápida Sim Porque o pessoal de casa não sabe O Marco me ligou Eu digo Marco eu estou muito ruim pra ir lá Não vou poder cantar e coisas Ele diz Não mas não precisa Isso aí é só pra tu ir lá né E enfeitá-la Mas daí né Mas tem que fazer uma palinha né Tem que dar uma palinha Mas daí eu no telefone com ele Não me lembrei daquela história Dois músicos conversando né Se programando pra ir tocar na noite Ô fulano E aí como é que está Vamos tocar lá Diz ele Bah meu amigo Eu não vou poder hoje sair né Estou com uma doença aí muito grave E o cara Doença grave Mas isso aí não é nada pai Pior a minha que é aguda Boa né Boa gostei Mas daí eu lembrei do grave Porque tu vê que o grave Ele não é tanto né O pior é o agudo Assim é na voz também né Com certeza A voz aguda Então não preciso ter aquele recurso de voz Só na dupla Eu não sei porque Tu contou essa já Quando eu tenho a dupla Sertaneja Que é Jackson Jones Aí o menino canta muito agudo E eu faço a segundinha Sim E aí eu fazendo um grave Aqui não Essa música aqui Marco No Sertaneja Ela é um clássico É a porta do mundo Sim Ela é um clássico Dá pra cantar aí? Dá pra cantar Inclusive a gente vai encerrar Com essa música Então Um agradecimento muito especial Mas antes de começar Eu queria que tu passasse de novo O teu telefone Vamos lá 9,626 9,626 0,329 0,329 Pra shows Casamento Aniversário Velório Bairro Restaurantes Velórios Separação de vozes Em todas as paradas De ônibus Farmácias também Agora eu tô assim Com as farmácias Porque eu tô mal A situação toda é assim Então Essa música Exemplifica Eu cantei E Zé Ramalho Eu falei que canto Sertanejo Que é o meu chão Essa aqui é uma moda Que representa tudo Maravilha Vamos lá então E é grave né Dá pra cantar tranquilo Maravilha Faz um rela pra nós O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando Interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão Cantando Interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário E o meu dicionário É a inspiração A porta do marco é aberta A minha alma desperta Buscando a canção Música 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 A terribly